Olá, tudo bem? Eu sou o professor Eduardo Lima e aqui pelo NEAF o Aprendi Mais Essa de hoje é sobre Getúlio Vargas, ou melhor, a era Vargas. Quando você pega o livro de história, quando você vai estudar para um concurso, para um vestibular, ou mesmo na escola, quando você se depara com o assunto Vargas, você vai perceber que na história dos presidentes do país não existe uma era Collar, uma era Lula, uma era JK, uma era Jangular, mas existe uma era Vargas. Por quê? Porque se trata não só do presidente mais importante do país, mas também no sentido bom e ruim. Ao mesmo tempo que, por exemplo, petistas vão dizer que Lula é o maior presidente do país, eles acabam esquecendo de que Getúlio praticamente criou a política brasileira, ele é precursor da atual política brasileira lá na década de 30, 40 e 50 e ele vai fazer com que se crie todo um magnetismo em volta da sua personalidade e nessa aula de hoje, de uma forma simples, eu vou resumir para você quem é Getúlio Vargas, por qual a sua real importância e por que ele é considerado, por grandes críticos, historiadores e cientistas políticos também, o maior presidente da história do país. Quem foi Getúlio Vargas? Getúlio Dornelis Vargas nasceu em São Borja, no Rio Grande do Sul, em 1882 e morreu em 54, que eu vou falar no final. Ele era advogado, ele foi presidente duas vezes, de 30 a 45, de 51 a 54 e antes disso ele teve outros cargos importantes, que ele foi deputado estadual, deputado federal, ministro da fazenda e ministro da fazenda no governo de Washington, o Luiz. Então, o Getúlio Vargas, desde a década de 20, ele já está de uma forma muito forte na política do Rio Grande do Sul e ele vai se tornar, a partir da década de 30, o presidente do país através de um golpe que eu vou explicar daqui a pouquinho. Mas é interessante você perceber que Getúlio Vargas já é importante logo na década de 20, na época da República Oligárquica e ele já era ministro, como você pode ver, da fazenda de 26 a 27. Então, é importante saber que Getúlio Vargas, desde o começo da sua política, desde o começo da sua era política, vamos dizer assim, ele já está muito forte com os cargos políticos altos, por exemplo. Então, é importante deixar isso claro. Vargas entrando no poder. Eu vou falar um pouquinho sobre a República, vamos dizer assim, começando com a República da Espada e a Oligarca. A República da Espada nada mais é do que os dois primeiros presidentes da história do país, né? Os Marechais, Floriano Peixoto e o Deodoro. É importante deixar claro que a República da Espada, ela é a República da Espada porque a República Nossa Brasileira vai começar em 1889 e depois ela vai se tornar, de alguns anos, 91 mais ou menos, em 1891, ele vai se tornar uma ditadura militar. Sim, sim, os dois primeiros presidentes da história republicana, eles são militares e eles aplicam o militarismo, vamos dizer assim. Depois isso vai, entre aspas, vai ser diminuído porque a oligarquia vai sempre querer o poder, né? Isso é uma coisa comum na história do país. Então, a República Oligarca, ela vai dominar durante quase mais de 30 anos o Brasil, né? E isso vai causar muito incômodo em vários setores, principalmente nos setores fora do reiço Rio-São Paulo, Rio-São Paulo e Minas Gerais, né? Vai aparecer Vargas para entrar no poder e vai aparecer dentro de uma revolução de 1930, né? Que foi o quê? Foi um movimento de revolta armado que tirou do poder o presidente Washington Luiz através de um golpe. É a União do Sul e o Nordeste, a liderança Getúlio Vargas, né? O que vai proporcionar isso? O Júlio Prestes, ele ganha eleição para presidente e ele não está seguindo, vamos dizer assim, os preceitos políticos do Café com Leite na época. Vai aparecer indícios de fraude eleitoral. O João Pessoa, que era vice de Getúlio, ele foi assassinado, mas não por um motivo político, né? Só que vão achar que é um motivo político. Com isso, vai também aparecer a crise de 1929, uma insatisfação popular e o tenentismo também vai aparecer causando um rebuliço, um problema político muito grande e isso vai proporcionar a revolução de 1930, além de outros fatores que não cabem aqui dizer. O importante entender que o Getúlio Vargas vai entrar no poder em 1930 através de uma revolução. Ele vai tirar o presidente, em vigência, né? Que é o Washington Luiz, para entrar no governo através de um golpe, através da revolução de 1930. O primeiro governo Vargas, ele é dividido em três partes, de uma forma bem simples, bem objetiva. O governo provisório, que vai de 30 a 34, o governo constitucional de 34 a 37 e o Estado Novo de 37 a 45, ou seja, o primeiro governo Vargas é dividido em três partes. Eu vou explicar de uma forma bem sucinta essas três partes. O governo provisório, que vai de 30 a 34, ele vai começar provisório porque o Getúlio Vargas vai entrar no poder dizendo que ele vai entrar, vai arrumar o país, entre aspas, e depois ele vai sair fora dando as eleições. Primeiro causando uma constituição, uma constituinte, vamos dizer assim, para montar uma constituição, logo as eleições. Isso, vamos dizer assim, ele vai entrar em 30 e só vai sair em 45, né? Esse provisório foi um grande migué. Ele vai, a primeira atitude dele, ou a grande atitude dele, do governo provisório, vai ser colocar tenentes no lugar dos governadores dos Estados, ou seja, são interventores. E os Estados vão perder a autonomia, os Estados vão deixar de ter esse poder que tinham lá na República Oligárquica, na década de 20, 30, 10, 20 e 30, né? 10 e 20. A partir de Getúlio Vargas com esses interventores, eles vão parar de ter esse poder. O que vai causar, o grande problema aqui, é que no Estado de São Paulo, o Getúlio Vargas vai colocar um nordestino, um cara do nordeste, para ser um interventor, um militar nordestino. Isso vai fazer com que o Estado de São Paulo se revolte, porque o Estado de São Paulo e o Getúlio Vargas nunca se deram muito bem, vamos dizer assim. Então, e além da indefinição do prazo para as eleições da Constituinte, isso vai causar a grande revolução constitucionalista de 1932. 9 de julho é um feriado do Estado de São Paulo. Por quê? Por causa da revolução constitucionalista de 1932. Você que mora na cidade de São Paulo pode perceber que não existe nenhuma rua, praça, alameda ou qualquer coisa com o nome de Getúlio Vargas, porque o Estado de São Paulo, entre aspas, se tornou um inimigo histórico de Getúlio Vargas. Isso aparece aqui na Revolução de 1932, onde eles tentam derrubar o governo de Vargas, mas depois eles são aniquilados pelo governo e acabam desistindo. Isso é muito importante, é legal entender a revolução constitucionalista de 1932, só que eu não vou abrir muito aqui, porque senão não vai dar tempo. Mas é por causa disso que o governo provisório, ele se torna provisório e o próximo governo vai se tornar governo constitucionalista exatamente por essa pressão do Estado de São Paulo. E esse governo constitucionalista, o governo constitucional, ele vai de 1934 a 1937. Ele vai propor uma nova Constituição em 1934. Ela é república federativa, vai firmar a república federativa e os Estados continuam com pouca autonomia. Vai criar o Tribunal do Trabalho, a legislação trabalhista, nacionalização de empresas estrangeiras e monopólio estatal, limitação do trabalho de oito horas diárias. Pode-se perceber que através dessa Constituição, Getúlio Vargas já começa a passar a mão na cabeça dos trabalhadores para convencer eles a amá-lo. Convencer eles, a ideia de pai dos pobres, ele também seria a mãe dos ricos, mas logo logo eu te explico melhor isso. Então, isso é importante entender. É no governo constitucional, da nova Constituição de 1934, que Getúlio começa a afagar o ego do trabalhador. Também vai aparecer uma radicalização política, onde vai aparecer a Ação Integralista Brasileira, que é uma galera mais, vamos dizer assim, ligada ao nazismo, como Plínio Salgado, e a Aliança Nacional Brasileira, que é uma galera mais de esquerda, uma galera mais ligada ao comunismo. A Aliança Nacional Brasileira vai ser fechada por Getúlio Vargas e com isso vai criar a intentona comunista, que é uma intenção em deixar o Brasil comunista, né? Foi só uma intenção que acabou dando em nada. Mas foi uma luta, vamos dizer assim. O Luiz Carlos Prestes era o grande cabeça disso, né? Ele vai ser preso e tal, mas a mulher dele, a Olga Benário, ela estava grávida, era alemã. E o Getúlio Vargas, para provar quem manda na parada, vai simplesmente pegar ela e mandar para gestapo, ela estava grávida, mandar para gestapo na Alemanha nazista. E isso ela vai acabar morrendo num campo de concentração. Isso mostra que o governo constitucional de 34, 37, demonstra que Getúlio Vargas, eu estou fazendo um resumo bem rápido para entender. De uma forma geral, ele impõe, já começa a impor uma ideia de ditadura. Mas, muito mais do que essa ideia, vai ser a prática, que é agora, que é o Estado Novo. Ele vai falar do Plano Cohen. O que significa o Plano Cohen? É uma ameaça comunista que ele vai criar, ele vai falsificar essa ideia na imprensa e, com isso, os setores militares e conservadores da época vão dar o poder para o Getúlio Vargas criar o Estado Novo, que vai de 37 a 45. Isso aqui é um assunto muito grande, muito importante na história do país, que é, vamos dizer assim, a segunda ditadura do militarismo durante a República Brasileira. Mas é importante que aqui é uma ditadura militar, é aqui que o populismo aumenta, é criado, entre aspas, no país. O autoritarismo aqui aparece de uma forma fantástica e a perpetuação do nome de Vargas vai ficar na história do país, vai ficar na cabeça das pessoas até hoje, principalmente por causa do Estado Novo. Ele vai criar o DIP, por exemplo, que é o Departamento de Imprensa e Propaganda, onde ele vai dominar tudo, a situação comunicacional brasileira. E ele também vai fazer com que apareça as cartilhas, onde ele vai criar um sistema de ensino geral, sistema de ensino popularizado, entre aspas, e ele vai proporcionar o seu nome, popularizar o seu nome, perpetuar o nome de Vargas na história do país. O segundo governo Vargas vai aparecer, porque durante a ditadura militar dele, até 45, vai aparecer opositores e vão derrubar ele. Com isso, o novo presidente eleito é o governo Dutra, que vai criar uma nova Constituição, o Plano Salte, que são vários setores, alimentação, economia, blá, 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 e vai ser um governo liberalista, governo, entre aspas, capitalista, de uma forma geral, né? De 46 a 51. Quando esse governo para, vai ter as eleições de 1950 e o Getúlio Vargas vai ganhar essas eleições. A partir desse momento, Getúlio Vargas vai ganhar essa eleição. E quando ele ganha, ele vai proporcionar depois, com o seu segundo governo, o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico, o BNDE, que na época foi criado com esse nome, depois nos anos 80 mudou para BNDES, que é nada mais, nada menos do que proporcionar dinheiro para investimentos populares, investimentos privados e tal. Isso vai desenvolver economia do país. Também vai ter uma flexibilização sindical, ou seja, ele vai perceber que os trabalhadores é o centro da coisa. Vamos afagar o ego do trabalhador e trazê-lo para nós, certo? E vai criar também, lógico, aquela grande frase, o petróleo é nosso. Em 1953, a Petrobras, que vai ser o grande ideal, a grande símbolo do sentido estatal de Vargas em sentido estatal brasileiro também. É lógico que com isso ele vai sofrer uma oposição, ele vai sofrer pressão política. A UDN e Carlos Lacerda vão pressionar, 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 até que o Carlos Lacerda vai sofrer um atentado, vão tentar matar ele e isso vai ser ligado ao Getúlio Vargas. Com isso ele vai perder ligações, ele vai perder, vai ser pressionado pelo Congresso e por aí vai. Nenhum partido político vai apoiar ele, nenhum político apoia ele, né? E com isso ele acaba se matando em agosto de 1954 e vai causar uma grande comoção que vai se popularizar ainda mais o seu nome na história. Então, juntando o primeiro governo com o segundo governo, dá para perceber por que que mais ou menos Getúlio Vargas é o maior da história, mas dá para explicar melhor. Getúlio Vargas e o seu legado. Populismo, ele é o precursor e o maior exemplo do populismo brasileiro. Vamos dizer que o Lula é o grande populista da história. Não, o maior populista da história do Brasil, sem dono de dúvidas, é Getúlio Vargas, porque ele mesmo criou essa ideia, né? O desenvolvimento industrial. O Brasil antes era agrário, depois de Vargas começa o início da industrialização do Brasil, então isso proporciona uma revolução estética política brasileira em todos os sentidos. O petróleo é nosso, o monopólio estatal, ele vai se concretizar de uma forma geral, né? No Brasil. Também a CLT, as leis trabalhistas. O Getúlio Vargas vai proporcionar com que o trabalhador se sinta bem, né? Com o seu governo, vamos dizer assim. Então, isso é muito importante para a história. Investimento na educação pública. Antes a educação era elitizada, só as pessoas com muita grana conseguiam estudar. Aí ele vai fazer, ele vai aumentar isso, ele vai, vamos dizer assim, massificar o ensino. Também com isso massifica o seu nome. Fundamentos da justiça eleitoral. Antes era muita fraude, por causa da república oligárquica. Depois os votos democráticos, por exemplo, a mulher vai começar a votar também. E o Estado e sua propaganda. Censura, cultura, ufanismo. Antes famílias no poder, oligarquia. Depois uma figura única, Getúlio Vargas. Resumo da aula. Quem foi Getúlio Vargas? Foi um gaúcho com mais tempo de governo presidencial, de 30 a 45, de 51 a 54. É o maior presidente da história do país. Ele entrou no poder a partir da Revolução de 1930. O seu primeiro governo é dividido em governo provisório, governo constitucional e o Estado Novo, a grande ditadura militar de Getúlio. O segundo governo, ele pode ser, é o governo entre ações mais massificado, mais popular, onde há o petróleo, depois há uma oposição, uma pressão e depois o seu suicídio. O seu legado, principalmente, está no populismo, na indústria, petróleo, leis trabalhistas, educação, justiça eleitoral, ditadura e propaganda. Ou seja, Getúlio Vargas criou o Brasil, politicamente falando. Ele é o cara da história brasileira. Então, espero que essa aula tenha sido didática, tenha sido de uma forma bem rápida, porque Getúlio Vargas há infinitas interpretações. Mas a grande interpretação que deve ser feita sobre Getúlio é que ele é o maior presidente do país. Espero que você tenha gostado. Até a próxima.